Música 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 السلام عليكم في فيديو جديد في قناة وصفات شوشو وصفات تعليل ما راح تكون بوز ولا تنسون تابعوا الفيديو معي حتى التالي وإن شاء الله تعجبكم وصفات حليم نحن بالمقال نبدأ بمقادرة هنا عندي 25 جرام ماركارين لطراجة حرارة المطبخ هنا عندي مبشور حبة الليمون مورف قهوة ميرات الحلوة كاز زيت زيت مورف قهوة مورف قهوة سكر سكر عادي و300 جرام فارينة دولة نحن نجيب للباتيو نحن بعد ما خلطنا لمعباين رجعتها لشكل بومات نحن نزيد لها الليمون نعطي البيت ونخلط نحن نزيد للمغرطة السكر . 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 E aí eu vou fazer um produto completo mas que podem ficar Mas que podem ser acabados Só o que vamos ficar Vamos fazer o que vocês podem fazer O meu corpo é só um pouco Assim vamos nos sentir o marido Vamos para o marido 300 gr. Aqui o marido 300 gr. Não dá pra não gostar. Vamos lá, vamos fazer isso. Vamos nos fazer o marido com a marido Como a marido na marido, vamos fazer a marido com a marido. Vamos nos sentir que o marido é para o marido Se arriscar o acúl, para que tenham a bater, e deixe ela de ríos. Como eu disse, é preciso de ríos. Se não deixou até o momento mais de ríos, não vou tentar te dar o acúl. A Câmara da fronteira, para que você se deixe de ríos, na parte de 10 deitores, não vamos fazer o acúl. Agora vamos voltar a 10 deitores, e vamos continuar com a recorrer. Agora vamos voltar a ríos e vamos colocar a cor. Agora vamos colocar a cor. aqui a gente, eu vou fazer uma coisa com a calça aqui eu vou falar com uma calça eu vou fazer uma calça com uma calça eu vou colocar a calça aqui eu vou colocar a calça para mostrar o que eu não vou dar uma calça e uma calça como um pouco a fazer uma parte da água para tirar a água para dar um pouco para fazer isso como o sol se você quiser para fazer uma coisa agora eu vou fazer isso para fazer essa parte aqui estamos, vamos colocar um pincel instead , aqui vamos colocar um pincel, o mesmo que vamos colocar no pincel, vamos lá, vamos fazer isso... em casa está em casa vamos fazer isso, mas vamos fazer isso vou fazer isso para perguntar e vamos fazer isso e vamos voltar para vocês e vamos voltar para vocês agora temos uma coisa que está fazendo aqui temos uma coisa mais bonita não é preocupante, não é muito preocupante aqui temos uma coisa que está gostando Vamos ao passo a passo. Não adicionem o açúcar Vou adicionar a nossa forma Vou colocar a mesma forma E vou colocar o açúcar Vou adicionar um pouco Não adicionar muito com a limão Para não adicionar muito A Cétera Célica A Cétera A Cétera Para telesque o açúcar Para telesque o açúcar A gente vai dar uma coisa para fazer o que eu fiz. Vou dar uma espécie de espécie de espécie de espécie. Você deve ter que ir ao seu lado e se juntar. Vamos continuar com a espécie de espécie de espécie de espécie de espécie. Vamos voltar para o seu lado. E na última vez essa é a minha espécie de espécie de espécie de espécie. com vocês, se inscreva no canal e ative o sininho para vocês, se inscreva no canal e se inscreva no canal.